E aí E aí Não sei se ele vai deixar ele aqui Você já não deixou aqui Olha ele O que é ele? Valeu Falou, velho . 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 Boa! 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 Vamos lá, vamos lá. VAMOS! VAMOS! Começa, começa! Cada um pega um aí! Cada um desceu! Que interessante! VAMOS! Ó, o cara tá... Pegar um pouco assim! É muito ruim! VAMOS! Não! Ah, vai tomando puxa! O cara fica... VAMOS! 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 A gente fica dando opinião aqui, falando as mesmas sobre o campeonato, sobre o jogo Vocês não podem deixar esse cara aqui? Eu já falei pra ele Deixa a bola, deixa a bola Gabriel, come Gabriel Vamos, Gabriel É isso aí, é isso aí Não, e ele grita na orelha porque eu falei que eu falei que eu falei que eu falei Eu não sei o negu, não sei o negu, não sei o negu Tem que fazer isso aí Mas no tempo que tiver É isso aí Fala se você está fazendo aqui Vou falar mesmo Olha, olha, olha É isso aí Sobe um, sobe um Ô Gilmar Vou Gilmar Dindir Isso aí, ó Cremo na perna Tem dois, um, dois, ó Pode estar nação pra mim, vai As portas que eu tirei do seu pai Vai Vai Vem cá nele, vem cá nele Vai Vai Só aqueles que vêm no chicleta de cabelo Tem que ser, mano Só aqueles que vêm no chicleta de cabelo Só aqueles que vêm no chicleta de cabelo Tem que ter uma brincadeira Vai dela, vai dela Calma, meu Deus Calma Cada um no chelo, cada um no chelo Vai dela Boa, chuta Boa Boa, boa 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 Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. 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 Eu não sei.